Por fim, mesmo com toda a carga aerodinâmica extra, o 7.5LT ainda entrega um 0 a 100 feito em 2,8 segundos, 0 a 200 em 7 segundos com a velocidade máxima de 330 km por hora. E ainda um quarto de mira feito em apenas 9,9 segundos, ou seja, 0,1 segundo mais rápido que o Bugatti Chiron, por exemplo. E esse, meus amigos, foi o review do McLaren 7.5LT, a versão semi-pista do 720S e o terceiro modelo moderno designado LT. E com isso, eu vou encerrando por aqui, valeu por acompanhar e até a próxima. E com isso, eu vou encerrando por aqui, valeu por acompanhar e até a próxima.